Rapaziada, tem solteiro aí hoje, caralho! A água, a água, a água! Calma aí, animação, levanta a mão pro alto, todo mundo assim, ó. Se liga agora. Qual que você quer? Juro, puro. Tá, escolha, você escolhe. O que você quer? Você escolhe. Você quer uma de fuder? Por favor. Então toma esse, então. Manda. Segura. No seu pé. Pra vem, pra vem. Quando você quiser. Pra vem. Na hora que você decidiu. Tubarão roncando com as procedções, foda-se com o meu e-mail e sobe o post do seu arroba no Instagram. Renda revoada nas madrugas da Paulista, derrota dinheiro no gordo, estrada de perigo. Ali, papai, os quarenta ladrão, melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadinho. ISP, BH, Zona, Rádio, Rio. Nós vamos lá te buscar na limusina, eu te peço. Vem, quero, moça, não é, 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 moça. Porra, Rádio. Porra, Rádio. Porra, Rádio. Porra, puta que pariu. Ah, caralho. Pra passar no fim de semana, eu vejo que tá tudo bem. Mesmo tudo que eu tenho aqui, você me ignora, tudo que eu faço. Eu vou sair embora, vira todos nós. Vem, quero te cantar com tudo, quero te encontrar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Tudo que eu tenho que andar com tudo. Tudo que eu tenho que andar com tudo. Tudo que eu tenho que andar com tudo. É o discordo. É o discordo. É o discordo, viu? Tudo que eu tenho que andar com tudo, não. Não, meu amor. Você é louca? A gente tem que aprender, querido. Você tá louca? É. Calma, relaxa. É o começo da vida. Depois a gente... Rico tem que andar com rio. Rico tem que andar com rico. Rico tem que andar com rico. Rico tem que andar com rico. Mas tudo tem que andar com dor. Rico tem que andar com dor. Magro tem que andar com magro. Velho tem que andar com velho. Oh, yeah. Mamal, mamal tá quase nordestino, minha filha. Mamal, mais um tempinho ele tá botando aqui uma cabaninha com a gente e ele... Não é, mamal? Eu acho que é. Temos mais, temos mais. Tome que horas aí, gente. Meu amor de Deus, que horas todo mundo. É o amor de Deus. É meia noite? É meia noite já? Você é muito foda. Seu lugar, meu Deus. Foda-se as horas, né? Que loucura. Ah, eu não entendi. Ele gosta de ser o seu ser de atenção. Por isso eu falei. Eu falei, não. Aí depois, eu pensei. Quando eu tenho que andar com o senhor, ele vai meter o novo. Vai! É o seu lugar dele. Valval, uma missão. Você lançar seu funk no mês de outubro. Vamos fazer meus fãs. O clipe é o Saini, que é o diretor. Vem! Não me emociona. Tô a uma das mães, mas eu já desci a roupa. Te quero, te amo. Pra apresentar. Eu vou deixar saudades. Mas não me deixou. Eu não gosto de bordão. Me prende, meu cara. Faz tempo que a gente...